Associação Futebol de Rio Oeste, abertura jogo, competição sub-18. Associação Futebol de Rio Oeste, abertura jogo, competição sub-18. Névi, participa, Rússia Clube Futebol Nen, composto, Rússia Académica FC, Asalam FC, AS Marca, AS Pontaleste e Fiel FC, no Centro Juvenil. Objetivo, Rússia Jogo, competição, refere, ato, identifique, jogador, vive, ato, sira, neve, ia, talento, futebol, nian. Hori, prepara, participa e a jogo regional no Nacional Sira. Presidente Associação Futebol de Rio Oeste, Polito Suárez, explica, jogo, competição, federação futebol timor-leste, serviço, amuto, coassoção futebol de Rio Oeste. Hori, promove, foi, sai, sira, neve, ia, talento, liliu, ia, área, futebol, nian. Sim, obrigado, colegas de Rússia Mediá, hoje em lor, está jogando under-18, o Féderação Futebol Timor-Leste, e serviço, amuto, coa, afro, associação futebol de Rio Oeste. O objetivo que está aqui está esforço na fatiga, entidade bola timor-leste, oito-hoto esforço na fatiga, mas que está aí, é dificuldade, não é larga, mas existe a condição mínima, e tem esforço para a fatiga, for oportunidade de bola para a sira, e também jogador futuro sira, para ele exercer, ele exercer talento para ir ao junho. Sim, sub-18, o sistema primeiro é municipal, municipal, depois, por exemplo, anzame de Rio Oeste, clube, clube, se pertence para o Rio Oeste, se joga campeão, se representa dele, para regional, regional para ser hermeira, depois, sem-mão, uma linha regional, mais vale nacional, antes de Tinangkot. Hoje, abertura, abertura, mas abertura, depois continuava abang, depois final, dia de 14. A Afertação Futebol Timor-Leste, se reforço, 1.500 para cada associação, ou jogador municipal. O jogador competição, durante semana, a sua abertura é loronghita fulana, Não se termina e a lorança não o resenha de fulano. Equipa cobertura, Xiemen.